E aí galera, tranquilo? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thales Silva e no vídeo de hoje o objetivo é bem simples. Eu vou revelar pra você o segredo pra evoluir no teclado. Então, já dê seu like, se inscreva no canal aqui e já deixe aqui nos comentários o seu estado e a sua cidade que eu quero saber. Beleza? Vamos lá. O objetivo desse vídeo é eu revelar pra você o segredo pra evoluir no teclado, tá? Eu vou me basear no que? Na minha própria experiência e vivência com o instrumento e na experiência que eu tenho há mais de 3 anos dando aula presencial e online pra alunos de teclado do Brasil inteiro, tá? Então, essa é a minha base pra passar essa dica aqui pra vocês, o segredo pra evoluir no teclado. E o segredo é bem simples, tá? É o conteúdo base. Como assim, Thales? Se liga. Existe um conteúdo chamado conteúdo base. Se você domina esse conteúdo, você pode estudar qualquer outra coisa, Thales. Eu quero dominar o New Soul, eu quero dominar o Jazz, eu quero dominar o R&B, eu quero dominar o Funk, eu quero dominar o Rap, o Hip Hop. Não importa. Eu quero dominar qualquer coisa que seja, qualquer tema que seja específico no teclado. Não importa. O importante é que todo tecladista vai precisar dominar o conteúdo base, tá? E a partir do momento que o aluno domina esse conteúdo base e deixa de ficar estudando outras coisas que atrasam ele a dominar esse conteúdo base, pronto, ele chega no resultado que ele vai conseguir compreender e entender os outros assuntos que são mais avançados pra ele conseguir aplicar depois. Beleza? Então é bem bacana. O segredo pra evoluir no teclado é simples. É dominar o conteúdo base. Thales, então o que é o conteúdo base? O conteúdo base é bem simples, tá? Escala maior, campo harmônico maior e performance. A gente pode resumir nesses três pontos. Mas se liga que não é tão simples quanto parece. Quando a gente fala de escala maior, a gente não tá falando só de escala maior. A gente tá falando de transposição. Porque você vai ter que saber fazer as escalas maiores em todos os tons. Não é um tom só não. Em todos os tons. Saber fazer a digitação dessas escalas maiores. Tá? Você vai precisar saber os intervalos dessas escalas. Se é um intervalo maior, se é um intervalo menor. Você vai precisar estudar um intervalo. Um intervalo de três tons, de quatro tons, de cinco tons, de dois tons, de meio tom, de um tom e meio. Você vai precisar estudar e contar essa contagem do teclado. Então, quando a gente fala de escala, a gente abrange outros assuntos. Tipo, intervalo, transposição, digitação, dedilhado e o uso das duas mãos também é muito bacana. Depois a gente pula pra campo harmônico. Campo harmônico a gente começa a trabalhar com o quê? Com acordes. Maiores, menores, acordes tetra, de campo harmônico tri, de campo harmônico tetra, de transposição também. Fazer os campos harmônicos em todos os tons. E aí a gente vai pro terceiro passo, que é a performance. O que a performance vai me dar? A performance vai dar opções de levadas, opções de batidas, opções de extensão de acorde, opções de acorde de passagem, opções de acordes fora. Cada música tem uma proposta diferente. Vai me dar essa proposta rítmica, melódica e harmônica em contextos diferentes. E isso vai dar vivência pro aluno que tá começando, iniciando, conseguir tocar o teclado. Além dele ter agora o conteúdo base, como tonalidade, saber quando ele olha pro tom, saber os acordes que compõem aquela tonalidade. Qualquer coisa que estiver fora daquilo, ele vai falar, opa, da onde que veio aquele acorde? E ele começa a compreender e assim consegue sim pular pro outro nível. Então um segredo pra você que tá começando agora, cara, domina o conteúdo base. Às vezes você tá estudando outras coisas e tá só atrasando. Dominar o básico, cara. E depois que você dominar o básico, você vai ver que vai ser muito, mas muito mais fácil de estudar qualquer coisa. Então domina os conteúdos básicos, tá bom? Básico, básico, básico. Tá, Liz, ou eu sei fazer escala 3, eu sei fazer 3 escalas. Beleza, amplia isso, vamos pra 6. Beleza, tá, eu peguei a 6. Beleza, vamos pra 5. Vamos pra 12. Show, pegou a escala. Vamos pro campo harmônico, vamos dominar o campo harmônico. Opa, agora vamos ver a aplicação do campo harmônico em música. Vamos ver a aplicação da escala em música. Domina esse básico, o feijãozinho com arroz, porque depois que você domina isso aí, cara, todos os outros assuntos, eu prometo pra você, vão estar ligados com o conteúdo base. Nossa, Thales, mas eu tô estudando aqui um tema que não tem nada de campo harmônico, não tem nada de escala. Tá, mas vai ter intervalo, vai ter transposição. Então é muito bacana você dominar esse conteúdo base, que é muito importante. Tá, alguns temas aqui que são de suma importância de você dominar. Tô falando bem raso aqui. E lembrando, tem um grupo da imersão que é totalmente gratuito. Entra lá, daqui dois dias a gente redefine um link. É o grupo de estudo. Thales, quero trocar ideia. Não entra no grupo, não. Quero estudar, Thales. Tô começando agora. Entra no grupo, é gratuito. A gente troca ideia, você ajuda lá. Bem bacana, um grupo muito organizado. A gente fecha, abre o chat. Muito bacana o grupo aí. Entra, vai ficar dois dias o link do grupo aberto. Depois a gente redefine o link, beleza? Então eu vou passar aqui pra vocês alguns assuntos que são muito importantes. Aí você vê, se você conhece ou não conhece esses assuntos. Você nem toca o teclado aqui. Esse vídeo é mais pra dar um conselho, uma dica. Porque esses dias eu recebi muitas, mas muitas perguntas devido à imersão que a gente fez de dedilhado. A galera falou, o que eu estudo, o que eu posso estudar, querendo estudar outros assuntos que às vezes estão atrasando você dominar o básico, que é o feijãozinho com arroz. Então algumas dicas aí. O óbvio, localização das notas. Saber as siglas das notas, tá? Saber que o dó é o C, saber que o lá é o A. Basicão, feijão com arroz. Saber fazer os acordes maiores, menores, campo harmônico tríade, campo harmônico tétrade, escala maior, todos os tons, tá? Então é muito bacana você dominar. Cada escala às vezes vai ter uma digitação diferente, principalmente quando vai pras acidentes. Então é bacana você dominar essa parada aí. Tá, eles não conseguem decorar. Beleza, mas tenta ter esse hábito de decorar e estudar. Tá sempre voltando e voltando e voltando até ficar fluido. Porque lá na frente, isso aí vai fazer muita falta pra você. Eu garanto isso pra vocês. Tudo em intervalo. Opa, como que forma um intervalo maior, intervalo menor? Então é muito bacana isso daí. Essa extensão de acorde. Como é que eu faço acorde com sétima? Com sétima menor? O feijãozinho com arroz, formação de acorde. Depois que você domina isso. E obviamente, amplia suas performances. Opa, você tem que tocar quatro músicas. Tá bom. Pega uma música mais difícil. Sai da sua zona de conforto. Além de você evoluir e desenvolver a sua memória muscular. Você vai desenvolver bastante e se desafiar, tá? E além de ter aquela sensação de dever cumprido. Nossa, deu trabalho de tirar, de fazer essa música aqui. Mas consegui. Nem que for pra copiar uma música difícil do YouTube. Que seja um nível acima do que você acha que consegue fazer. Mas faça. Eu tenho certeza que você vai evoluir muito fazendo isso, tá? Então, vídeo mais de conselho. Curte vídeo assim. Deixa muito like. Não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Então, o conselho pra você hoje é. Domina o básico. E o grupo da imersão tá aqui. É gratuito. Se você quer estudar, entra lá. Se você não quer estudar, não precisa não. Só deixar o seu like aí. E comenta aqui. Seu estado. A sua cidade. E comenta aqui o nome do seu teclado. Se você chegou até o final desse vídeo. Eu quero saber. Tchau, tchau.